Salve, salve rapaziada! Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal, certo rapaziada? No videozinho de hoje, tô passando aqui apenas pra fazer a intro pra vocês, porque o videozão de hoje já tá gravado, certo rapaziada? Um video muito top, onde eu coloquei a vela de Iridium na baiquinha branca, certo rapaziada? Ao decorrer do vídeo, vocês vão acompanhar que a baiquinha branca, ela tava com a vela original que vem no kit motor, tá ligado? Uma vela padrão, e mano, ela tava andando super bem, tá ligado rapaziada? E também o carburadorzinho que tá nela rapaziada, é um carburador provisório, vamos tá colocando um outro muito maior, só que isso é questão com o video aí mais pra frente pra vocês, certo mano? No videozinho de hoje, trocamos a vela da bike, trocamos a vela original pra uma de Iridium, e acompanha o vídeo que eu também dei um rolezinho pra vocês dão uma olhadinha o tanto que mudou o bagulho, certo rapaziada? Então mano, pra você não perder mais vídeos sobre essa bike e muitos outros conteúdos aqui no canal, já chega deixando o like pra tá fortalecendo um trampo, tá ligado mano? E se inscreve pra não perder mais vídeos aí, demorou rapaziada? Não mais é isso, vem acompanhando que o videozinho de hoje tá pesado, mulher! Aí rapaziada, tô aqui hoje com o homem, certo? O rei das preparações, e adivinha só o que a gente vai fazer aqui na baiquinha, contem pros caras, Binsão? Aí, nós vamos colocar uma vela de Iridium, vamos ver se o Cauã sente diferença, beleza? Vamos ver aí se faz diferença mesmo no bagulho, certo rapaziada? Tamo aqui com a vela, certo? Zerinha, e aí Binsão, vamos passar as ondas, mano? Vamos tá colocando na baiquinha, depois que ela estiver instalada eu vou tá dando um rolezão com a bike, certo? Pra testar, pra ver se o bagulho de fato faz a diferença, eu sempre tive, tá ligado rapaziada? Eu sei que faz a diferença, porém, vou tá mostrando em vídeo aí pra vocês a mudança que a vela traz aí pra baiquinha e a melhora, fechou mano? Então vem acompanhando o videozinho que tá pesado. Antes que vocês perguntem, rapaziada, a vela que tava nela, mano, aqui é uma velinha original, mano. Não era nem vela NGK, tá ligado rapaziada? É uma vela original mesmo que tava nela, certo? E agora vamos tá colocando a vela de Iridium aí e vamos ver a diferença que vai trazer a melhora do desempenho da bike, certo rapaziada? Eu acho que o bagulho vai mudar pra caramba e vai ficar muito top pra andar a baiquinha, mano. Então vem acompanhando, viu? Aí, Binzão, já tá aqui na instalação do bagulho, certo, mano? Ih, calma, a chave não dá, cara. A chave não entra, mano? Não entra. Ixi, e agora? Pra não apertar isso aí? 18, 19, eu vou ter 21. E agora? Ficou cegado, eu vou dar um grau ali, a gente vai... Já dá um grau, Binzão? Vou dar um grau pra resolver isso aí. Então é macho, então. Rapaziada, o Binzão tá fazendo o trampo na chave aí, ó. Deixa eu poder entrar lá, vai derreter a ferramenta, rapaziada. Cê é louco, mano. Vê, rapaziada. Certo? Cê já era, com a mãozão. Já era agora? Já era. Opa! Aí, colocado, garoto. Colocado com sucesso. Aí, rapaziada. Abate aqui, e aí, já acabou, já era. Vou só posicionar o suporte e já volto com vocês. Aí, rapaziada, tudo posicionado. Vou testar a balada. Nossa, o bagulho ficou da hora, rapaziada. Rapaziada, a gente tava com aquela vela normal. Uia, mano, a bicicleta tá afiada, hein. E nós tínhamos deixado a bike um pouquinho gorda, tá ligado? Tínhamos deixado ela um pouquinho gorda, tá ligado, rapaziada? E cê percebe só pelos tapas que ela tá dando, mano, que ela tá muito mais forte do que antes. Tá muito mais gostosa pra andar, mano. Tá dando uns tapas fortes, véi. O bagulho tá da hora, rapaziada. Eu gostei, mano. Agora eu vou pegar uma rua aqui pra nós fazer uma esticada nela. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, olha aí. Tudo que tá indo da hora o bagulho, mano. A biquinha ficou da hora, rapaziada. Essa biquinha aqui, mano. Olha, ela tá empinando muito fácil. A gente não tá ligado. Tá muito forte. Tá empinando fácil, mano. Olha isso, rapaziada. O bagulho tá empinando. Nossa senhora, essa bicicleta tá na vaia pra andar, mano. Rapaziada, a biquinha tá muito gostosa pra andar, mano. Muito boa. Tá andando bem demais. Correndo. Forte pra empinar. Tá do jeitinho que nós gostamos, mano. Tá do jeito, rapaziada. Pode ir pra que a biquinha tá do jeito. Olha, tô numa subida essa bica. Uma subida essa bica, mano. Olha o tanto que a bica tá dando. Tá do jeito, mano. Rapaziada. Rapaziada, bagulho tá da hora, mano. Vocês já notaram já que ela tá bem diferente pra andar, tá ligado, mano? Tá bem mais forte. Ó. Olha o tanto que o bagulho tá andando. O bagulho já tá outra pegada pra andar já, mano. Tá uma bica... Essa aqui é uma bica que ela é completa, né, rapaziada? Ela é boa pra correr, ela é boa pra empinar, ela é boa pra tudo, mano. Ela tá muito gostosa de andar, confortável. Uma bica completa, certo, rapaziada? Essa caixinha da vela aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Como vocês podem reparar aqui pela caixinha, certo, mano? Ó, a vela tá bem suja de óleo. Tá bem entupidinha. Que a gente tinha deixado a bike aí bem gorda. Certo, rapaziada? Vocês podem notar aqui também que é uma velinha original, mano. Das que vem no kit. Não era nem vela NGK, nada de vela muito da hora, não. Era a velinha original, hein, portadinha que vem no kit. Deixou uma biquinha bem gorda. Coloquei a vela de iridium, certo, mano? Vocês viram, notaram a diferença da bike. Os tapas dela ficou bem mais fortes. A biquinha ficou mais gostosa ainda pra andar. Mais do que já tava. E da agora pra frente, rapaziada, só tende a melhorar cada vez mais, certo, mano? E aí, rapaziada? Gostaram do vídeo? O que vocês acharam da bike, mano? Vocês acham que o bagulho ficou mais forte? Ficou mais da hora pra andar? E aí, mano? Eu dei rolezão na bike. Achei que ela ficou muito top. Ficou bem mais forte pra andar. Já deu diferença logo de cara, certo, rapaziada? O próximo passo aí pra essa biquinha, mano, é a gente poder tá trocando o carburador e colocar de fato o carburador que a gente quer pôr nela. Fechou, mano? Que eu acho que vai ficar muito da hora e já vai tá melhorando muito mais ela, rapaziada. Lembrando, mano, essa é a nova bike do canal. A bike que mostramos recentemente. Andei muitas poucas vezes com ela e ela já tá andando super bem. Tá com o motor muito forte, mano. Então, pra você que não quer perder as novidades aqui do canal e não quer perder nenhum vídeo dessa bike, mano, já segue a gente aqui. Já se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo. E também já deixa o like nesse vídeo aqui pra tá me fortalecendo. Fechou, mano? Então, já mete marcha e bora pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, rapaziada. É nóis, hein? Se gostou, deixa o like, se inscreve pra não perder os próximos e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí